Acho que ele faz rifa. Sabe essas rifas aí que você sorteia coisas valiosas e tal? Tem muita gente que faz esse tipo de rifa, que é investigado pela polícia porque acaba dando tombo em quem contrata a rifa e que ganharia alguma coisa e que acaba não ganhando. Sabe aquela de prometer e não entregar? Cadê o Matheus, por favor, já que não tem? Aqui, esse é o cara. Esse é o Nego Di. Acho que vendo ele agora, vendo, eu já tô percebendo que já vi esse cara algumas vezes. Eu sou bem visual e vendo aqui, eu já tô puxando na memória aqui. Então esse aqui é o ex-brother, o cara que participou do Big Brother. Agora, a esposa dele, na realidade, que foi presa. Suspeita de lavagem de 2 milhões de reais por conta dessas rifas também aí em que eles prometiam, talvez, e não entregavam. Isso segundo a investigação. Cadê o Matheus Goulart, por favor? O Matheus está a par dessa investigação. E tem uma outra coisa também que chamou a minha atenção que eu preciso da sua confirmação. A esposa dele está presa e durante o cumprimento ali do mandado de prisão, de busca e apreensão, os policiais encontraram até mesmo uma arma. Uma arma de uso restrito e ilegal. Você me confirma isso? Porque me passaram essa informação, o Matheus. E além disso, o Nego Di... Pode colocar a imagem dele, por favor. O Nego Di, marido da mulher que tá presa agora. Ele também é investigado nesse esquema que, segundo o Ministério Público, oferecia coisas e não entregava essas coisas. Oferecia produtos valiosos através das rifas e não entregavam esses produtos valiosos. Por que o Ministério Público está investigando esses dois? O que o Ministério Público hoje tem como elementos importantes que acabam justificando a prisão da mulher no Nego Di e a investigação em cima dele? Pois não, Matheus, uma ótima noite e bom trabalho. Boa noite, Joel. Boa noite a todos. Sim, o humorista Nego Di e a esposa dele, que também é a influenciadora, Gabriela Souza, os dois estão na mira do Ministério Público. Hoje teve operação do GAECO, aqui do Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, que é onde o casal tá morando. Os dois são suspeitos de promoverem essas rifas, que por si só já não podem acontecer nas redes sociais, e também de lavagem de dinheiro. Teriam lavado aí dois milhões de reais com essa movimentação nas redes sociais. É aquela rifa que a gente já conhece, né? Os participantes pagariam barato pra participar, e aí com a promessa de que o vencedor da rifa levaria pra casa uma bolada, carrões, até, pois é, carrões ou dinheiro até. Mas, no caso, além da rifa já ser ilegal, o Ministério Público também suspeita que os itens não chegavam até esses vencedores. Hoje teve operação lá em Santa Catarina, na casa do casal, o Ministério Público apreendeu carrões de luxo, e também encontrou um revólver, uma arma de fogo. A arma não tinha registro e era de uso restrito das Forças Armadas. Pertencia a Gabriela, a esposa do Nego Di. E é por isso que ela foi presa, ela foi presa em flagrante. No que diz respeito ao caso das rifas, por enquanto eles são só investigados. Mas a Gabriela foi presa em flagrante por causa da arma de fogo encontrada, Joel. Tá, a polícia foi pra cumprir o mandado de busca e apreensão. E durante o cumprimento desse mandado, encontrou essa arma irregular e prendeu a mulher por conta disso. Agora eu entendi, eles são suspeitos nesse esquema das rifas aí, segundo o Ministério Público, o que justifica a prisão dela é a questão da arma, não as rifas em si.